Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a parábola do tesouro escondido, que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 44. A parábola diz o seguinte. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, mais uma passagem, mais uma parábola de Jesus. O capítulo 13 é um capítulo que está repleto de parábolas. É interessante, Jesus vem falando, fazendo vários ensinamentos, todos eles baseados em parábolas. Então, é muito interessante a gente estudar esse capítulo. Vamos lá. Essa parábola não tem paralelo nos outros evangelhos. A sua origem é Mateus. Tesouros ocultos em campo sempre capturaram a imaginação das pessoas. Sempre vê que as pessoas falam em tesouros de piratas, essas coisas. Veja-se a popularidade de todas as histórias sobre o ouro ocultado por piratas, que dá exemplos de narrativas similares, alguma coisa desse tipo. A gente vê que sempre povoou o imaginário coletivo, o imaginário das pessoas, esse tipo de ideia. Os aldeões do Oriente, próximos, ocasionalmente ainda, acham montes de moedas. A gente ainda sabe que ainda existe muita coisa guardada. Antigamente, então, tinha esse costume de se esconder os tesouros, esconder os bens para que não fossem roubados. Porque hoje nós temos os recursos de guardar os nossos bens em instituições financeiras. A gente tem outros recursos. Naquela época não se tinha isso, então, era comum se esconder os seus pertences de forma que ninguém encontrasse. Talvez seja a ética deficiente esconder o valor de tal campo. Mas, tal como na parábola do mordomo injusto, que está em Lucas, no capítulo 16, versículo de 1 a 8, O reino de Deus é tão desejável que, por motivo de pura alegria, um homem venderá todas as suas possessões materiais a fim de obtê-lo, julgando não haver feito nenhum sacrifício. Então, essa é uma ideia central. O reino de Deus é tão desejável, traz tanta alegria, que um homem venderia todas as suas posses materiais, tudo, para obter esse reino. E, ao fim, não acharia ter feito nenhum sacrifício. Essa é a ideia central. Mas vamos dar uma estudada com um pouco mais de detalhe, para que a gente possa realmente compreender. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Essa parábola, né, acha somente em Mateus, como a gente falou, representando o que chamam de fonte M. As parábolas do joio, da pérola de grande preço, da rede de pesca e das coisas novas e velhas, ou do pai de família, né, também pertence a essa fonte informativa, que é Mateus. A parábola do tesouro oculto ilustra a descoberta acidental do reino. A da pérola, a descoberta do reino, por esforço diligente. Então, cada parábola, ela mostra, de uma forma diferente, a descoberta do reino dos céus, do reino de Deus. Um, de forma acidental. Outras, por diligência, aquele que procura. Então, ele vai mostrando os diversos aspectos da vida humana, em que indivíduos vão encontrando o reino dos céus. Uns, de forma, muitas vezes, acidental. Acontece alguma coisa na vida que chama a atenção do indivíduo para essa realidade, e aí ele descobre o reino dos céus. Outro, são aquelas pessoas que já estão buscando, estão procurando, estão querendo encontrar algo além da questão material e encontram. Então, são dois aspectos bem distintos que levam à mesma descoberta, que é o reino dos céus. Então, nós encontramos, nessas parábolas de Jesus, todas elas falando sobre o reino de Deus, mas várias delas de forma bem diferente. O tesouro escondido é o tema dessa palestra. É evidente que a prática de esconder tesouro no campo era comum no Oriente, gente. Eu citei agora há pouco. E as seguintes referências parecem refletir esse fato. Em Jeremias, no capítulo 41, versículo 8. Em Jó, no capítulo 3, versículo 21. Em Provérbios, no capítulo 2, versículo 4. Segundo as leis dos judeus, quem comprou aquela terra também tinha direito de apossar-se do tesouro ali escondido. Era assim. Se alguém tivesse um tesouro, tivesse escondido numa determinada terra, e você comprasse aquela terra, o tesouro passava a pertencer a você. Você comprou, passou a ser seu. Meyer cita em um incidente de Bávia Mésia, no qual o Rabino Emi adquiriu um terreno com o intuito de apossar-se de um tesouro que descobria nesse terreno. Descobriram nesse terreno. Quem encontrasse um tesouro em um campo não podia apossar-se do tesouro sem comprar o terreno. Porém, uma vez adquirido o terreno, o tesouro também passaria a ser seu. Essa é a visão judaica. Essa é a visão judaica que a gente tem que ter em mente. Principalmente no tempo de Jesus. E no período depois também. Eu não sei hoje, com a lei civil desenvolvida, se isso teria a mesma aplicação. Mas naquele período, sim. Quem encontrasse um tesouro, passe a apossar dele, precisaria necessariamente comprar o terreno. O que tinha esse entendimento é que o tesouro pertencia ao dono do terreno. Então, esse era o foco da lei da época. Esse era o costume, né? E o costume de ocultar tesouros no campo, nos tempos antigos, originou-se da dificuldade de ocultar esses tesouros dos ladrões, da avareza dos vizinhos e de outros perigos que ameaçavam sua perda por falta de recursos para preservação dos bens. Recursos esses, né, gente? Que contamos nos tempos modernos com as instituições bancárias. Hoje as pessoas guardam não só o dinheiro, muitas vezes suas joias em cofres que são alugados dentro de instituições bancárias. Então, naquela época não existia isso. Os teus bens ficavam contigo. O teu dinheiro ficava contigo. Então, você precisava ter uma maneira de evitar que se alguém entrasse para saquear a tua casa não os encontrasse. E as pessoas, muitas vezes, escondiam enterrando eles no quintal, no terreno. Todavia, gente, esse costume continua sendo praticado por algumas pessoas, especialmente aquelas que desconfiam dos bancos. A gente sabe que ainda tem gente que guarda dinheiro em casa, guarda seus bens todos em casa. É uma coisa extremamente perigosa, mas é decisão individual de cada um. Tem gente que não confia nos bancos, acha que os bancos vão se apoderar. Ou então, tem aquele medo que nós não podemos nos esquecer, que alguns anos atrás teve aquele... O governo se apoderou das poupanças, lembra? Que foi confiscada as poupanças. Então, isso criou muitos medos. E tem gente que guarda dinheiro em casa. Tem medo de que isso volte a acontecer. É o direito da pessoa ter essa sensação de que algo possa, de alguma forma, se apoderar dos seus bens e guardar isso, de alguma forma, em casa, em cofres dentro de casa e tantas outras coisas. Mas, é claro, a gente está falando de um costume lá da época do Cristo, que era um costume por necessidade. Os de hoje, quem guarda em casa, é por desconfiança. Naquela época, não. As pessoas não tinham outros recursos a não ser guardar enterrado no terreno. Quem tinha muitas posses, que tinha alguma influência, que tinha soldados tomando conta, não temia tanto essas coisas. Mas, o indivíduo que morava, que não era poderoso no que diz respeito às forças bélicas e às forças militares, ele tinha um receio muito maior. E aí, ele fazia com que seus bens ficassem resguardados de forma que ninguém pudesse roubá-lo. A gente acha que, hoje, se roubava, se rouba as coisas com muito mais facilidade. Mas, na época do Cristo, as coisas também eram muito roubadas. E nós não podemos esquecer que a maioria das casas era feita de barro. Então, as pessoas escasvavam no barro, faziam um buraco na parede e entravam para roubar o que tinha dentro. Hoje, as casas têm uma segurança maior. São feitas de alvenaria. Tem portas mais seguras. Hoje, o nosso sistema é muito melhor. Tem muitas pessoas que moram em prédios, que têm portarias, que estabelecem algum nível de segurança em condomínios, de casas. Hoje, a nossa vida é muito diferente daquela vida da época do Cristo. As casas não eram casas feitas em alvenaria. Poucas eram feitas em pedra, em alvenaria, de algum tipo de construção desse tipo. Só as casas das pessoas mais abastadas. O pobre, ele vivia em casas feitas de barro. Se colocava algum tipo de madeira, enchia de barro. E as pessoas... Tanto é que Jesus fala, né? Que escavavam... Tem uma passagem de Jesus que ele fala. Que escavavam para roubar. Então, a gente tem que ter isso em mente quando nós estamos estudando o evangelho de Jesus para nos reportarmos aos costumes da época, contextualizando para que fique fácil o nosso entendimento. Falar por que a pessoa escondia os seus bens na terra. Por que que enterrava? Uma coisa que parece... Para hoje, parece uma coisa sem lógica. Mas, para a época do Cristo, tem toda uma lógica. Tem todo um porquê. E aí a gente passa a entender com mais facilidade. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que é a parábola do tesouro escondido. Que é o tesouro escondido no campo. Que diz o seguinte. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós estávamos falando aqui que no costume, nas leis judaicas da época, o indivíduo que encontrasse um tesouro no campo, ele só poderia se apoderar desse tesouro se ele comprasse o campo. Porque o tesouro pertenceria, nessa situação, à terra, ao campo. Então, para que ele se apossasse desse tesouro, necessariamente, ele precisaria ser o dono da terra. Então, por isso que Jesus fala que o indivíduo vende tudo quanto tem e compra o campo, para que o tesouro passasse a pertencer a ele. Vamos lá. Tesouro. Muitas são as opiniões sobre o sentido desse símbolo, tais como as seguintes. A vida eterna. Alguns dizem que esse tesouro é a vida eterna. Outros dizem que o tesouro é o próprio Cristo. Outros dizem que o tesouro é o Evangelho. Outros dizem que o tesouro é os crentes ou a igreja. E ainda mais, as vantagens que o reino dos céus traz ao homem em sua vida espiritual, de conformidade com uma interpretação mais larga, que considera que essa parábola alude ao caráter geral ou valor geral do reino dos céus. Então, nós temos esses cinco tipos de interpretações sobre a questão do tesouro. Alguns acham que Jesus, quando fala do tesouro, está falando sobre a vida eterna. Outros dizem que ele fala sobre o próprio Cristo. Outros, sobre o Evangelho. Outros, do crente, da igreja. E as vantagens do reino dos céus traz ao homem em sua vida espiritual. Então, nós temos aí cinco tipos de interpretações. O tesouro pode ser a vida eterna? Sim. A conquista do reino dos céus, da vida eterna? Ok. Pode ser o próprio Cristo? Também. O Evangelho? Podemos. Todas elas até existem algum tipo de entendimento. Mas, na verdade, eu acho que o tesouro encontrado é o reino dos céus. E a gente abdica de tudo para tê-lo. Esse é o tesouro. É o reino de Deus. É encontrar a evolução espiritual. Encontrar o ápice da evolução espiritual. Esse é o tesouro maior que nós podemos ter em nossas vidas. Encontrar a paz absoluta. Nos livrarmos de todos os vícios morais. Encontrarmos e desenvolvermos dentro de nós todas as virtudes ligadas ao amor. Esse, realmente, esse é o verdadeiro tesouro. É isso que nós estamos buscando. É isso que nós queremos para as nossas vidas. Encontrar esse tesouro imperecível. Que o ladrão não rouba. Que não escava, não rouba. Que a ferrugem não corrói. Que as traças também não corrói. Esse é o tesouro. É desse tesouro que Jesus está nos falando. Que é um tesouro extremamente especial. Que nós vamos adquirindo no decorrer das nossas vidas. Muitas pessoas despertam para esse tesouro. E aí mudam totalmente suas vidas. E aí Jesus fala, quem tem ouvidos, que ouça. Dessa forma, gente, essa parábola ilustra o valor da verdade que se acha em Cristo. E que inclui a própria pessoa de Cristo. A mensagem real do evangelho. O destino reservado aos homens. Na vida eterna. Na vida espiritual. É sobre isso. É uma parábola que realmente ilustra o valor. Que se acha no próprio Cristo. No próprio evangelho. É uma coisa muito interessante isso. Temos, porém, de rejeitar a interpretação que faz da igreja o tesouro. E de Cristo, aquele que compra o terreno a fim de obter o tesouro. Gente, Jesus não precisa mais comprar nada para obter o tesouro. Jesus já tem esse tesouro. Ele é um espírito puro. E a gente não pode imaginar que a igreja seja esse tesouro também. Porque aí nós estaríamos confinando todo o reino dos céus à igreja. E aí a gente deixa de fora o hinduísmo. A gente deixa de fora o judaísmo. A gente deixa de fora o budismo. E todas as outras designações às religiões afro. Não podemos imaginar que Deus criou um único caminho através de religião. Que seria a igreja. Não é a igreja. É o evangelho. O que é o evangelho? São as leis divinas. O reino dos céus é encontrado através da prática das leis divinas. Ponto. A gente não pode mudar e entender isso de outra forma. Em um sentido estritamente teológico. O homem nada tem para dar em troca de Cristo e do reino. O homem nada tem. Nós ainda somos tão imperfeitos que temos muito pouco, gente. Cristo não pode ser comprado. E a igreja dissociada do mundo não o compra. Mas a prática desse tipo de prediginação exergética tem levado muitos a perderem de vista o ensino dessa parábola, gente. Não podemos fazer estudos de forma fechada. Não podemos achar que vamos encontrar o reino de forma absoluta dentro da igreja. Fora da igreja não há salvação, que é algum ditado. Está errado isso. Não é isso. É muito além disso. Ela ilustra que é fato comum, em muitos casos, que nas vicissitudes da vida, na busca da verdade, aqui e ali, o indivíduo é finalmente levado a descobrir, talvez por acidente, que é realmente um grande tesouro neste mundo. E que esse tesouro é Cristo. É o evangelho. A sua mensagem. E o reino no qual ele governa. Nós temos que pensar que Jesus é o governador espiritual da terra. Ao reconhecer essa maravilhosa descoberta, o indivíduo percebe que todos os outros tesouros da vida, sejam eles riquezas materiais, ou a intelectualidade, ou os prazeres, ou a fama, não se pode comparar com esse tesouro incalculável, que é o tesouro da evolução espiritual, da pureza da alma. Não tem nada que se compara a isso. Essa foi a experiência dos apóstolos, os quais deixaram tudo a fim de seguirem Jesus. Foi a experiência. É a experiência de Francisco de Assis. É a experiência de tantos, de Paulo de Tarso, de Maria Madalena. Essa também foi a experiência dos antigos discípulos, muitos dos quais morreram como mártires. Por quanto a vida física, gente, por si mesma tem pouquíssimo valor em comparação com o tesouro dos céus, do reino dos céus. A própria vida física, que é passageira, tem muito pouco valor em comparação à pureza do Espírito, que é eterno. Mateus, no capítulo 11, versículo 12, ilustra o espírito dessa parábola. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A despeito da oposição interna e externa, alguns movidos por uma atitude irresoluta, asseguram seus respectivos lugares no reino de Cristo. Quem obtém o reino tem tudo a ganhar e não sofre nenhum prejuízo. O reino de Jesus, o reino dos céus, só nos traz vantagens. Não há perda. É só benefícios. Ela ilustra que é fato comum, em muitos casos, que nas vicissitudes da vida, na busca da verdade, aqui e ali, o indivíduo finalmente é levado a descobrir, talvez, por acidente, isso, gente. Como a gente falou, tem muita coisa que chega para a gente. Tem muitas alegrias, muitas felicidades. Então, é uma coisa extremamente vantajosa para todos nós buscar o reino dos céus. Que não seja por acidente. De nós que somos espíritas, não podemos mais encontrar o reino por acidente. Nós temos que ter uma busca incessante pelo reino. Nós temos que direcionar as nossas vidas para o reino dos céus. Esse é o nosso grande objetivo nessa encarnação. O objetivo da encarnação é buscar a evolução espiritual, buscar a pureza do Espírito. Não outra coisa. Palavra-chave. Reino. Biblicamente, o termo reino, gente, pode referir-se a aspectos específicos de um governo régio. Pode referir-se ao domínio ou à área geográfica sobre a qual se exerce a soberania. O domínio real abrangia, assim, não só a capital, mas o interior, abarcando quaisquer reinos subordinados ou tributários. Primeira Reis, capítulo 4, versículo 21. E Esther, capítulo 3, versículo 6 e 8. Reino pode referir-se de forma geral a qualquer ou a todos os governos humanos, quer sejam realmente dirigidos por um rei, quer não. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8. Pode significar realeza o cargo ou a posição régia do rei. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Com sua dignidade, seu poder e sua autoridade acompanhantes. Primeiro, Crônicas, capítulo 11, versículo 10. Capítulo 14, versículo 2. Lucas, capítulo 19, versículo 12 e 15. Reis, capítulo 11, versículo 15. 17, capítulo 12 e 13, capítulo 17. Os filhos do rei podem ser mencionados como a descendência do reino. Segundo o rei, capítulo 11, versículo 1. E a última palavra-chave, campo. A palavra hebraica sadhé, que é a mais frequentemente traduzida como campo. Pode indicar um campo de caça, um terreno para pasto ou para lavoura, uma área florestal sem cultivo, o topo de uma montanha ou até mesmo uma região ocupada por certo povo. Por exemplo, o campo de Moab. O termo também é usado em contraste com cidade, conforme a gente vê em Gênesis, capítulo 27, versículo 5. Capítulo 31, versículo 4. Capítulo 37, versículos 5 e 7. Juízes, capítulo 9, versículos 32 e 36. Primeiro Salmo, capítulo 14, versículo 25. Números, capítulo 21, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 3. O termo grego agróis refere-se a um campo cultivado, conforme está em Mateus, capítulo 3, versículo 24. Ao campo, em oposição à cidade, conforme está em Mateus, capítulo 16, versículo 12. E no plural, à zona rural, conforme está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Além disso, o conjunto de terreno de diversos proprietários podia ser considerado como o campo, como se vê no relato de Ruth. Velho Testamento tem muita coisa para nos ensinar. Ao sair para o campo, Ruth, por acaso, veio parar no pedaço de campo que pertencia a Boaz, indicando que Boaz possuía apenas uma parte daquela área. Ruth, capítulo 2, versículo 2 e 3. Ao passo que vinhedo e jardins, pelo visto, eram cercados, as indicações mostram que os campos não eram. A gente vê isso em números e em várias outras passagens. A lei ordenava que ninguém mudasse os marcos divisórios do seu próximo, indicando que era realmente difícil fazer isso, conforme está em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Segundo a lei, povoados sem muralhas eram considerados como parte do campo do país. Levítico, capítulo 25, versículo 31. Então, fechamos aqui o estudo da parábola do tesouro escondido. Semana que vem estaremos novamente reunidos nessa nossa querida Rádio Rio de Janeiro, levando o Evangelho de Jesus para todos. Que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade. Sabemos que estamos em meio a um problema de uma pandemia. Mas vamos ter fé em Deus, não vamos nos desesperar, vamos manter o nosso recolhimento em nossas casas, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cumprir as determinações do Ministério da Saúde, e vamos fazer nossas preces, nossas orações por toda a nossa humanidade. Por aqueles que estão desencarnando nessa pandemia, pelos que estão enfermos, e por toda a humanidade que está nesse momento, passando por grandes dificuldades. Vamos confiar em Deus e que Jesus nos abençoe. Até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro